Fala galera, beleza? Meu nome é Max Murta, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje nós vemos com um vídeo novo, um vídeo de trilha aqui bem legal Estamos aqui no Morro do Camarote, só o Maicão da 250 que subiu Pode olhar aí, pode olhar aí, mais nenhuma moto Uma chuvinha essa noite, né? Então, só os pró conseguem subir, então vamos lá Vamos ver aí o que o pessoal vai arrumar Está aí pra baixo Pedro Caicai, Tatu Original, Jun e Pequena Princesa É isso aí, vamos embora ver o que vai dar Vou deixar o Instagram de cada um aqui na descrição do vídeo E aí você pode acompanhar o que é o dia-a-dia dessas pessoas Por que eles andam mal desse jeito e contemplem Então, agora vai vindo um lá, um roinha O barulho da moto dele já diminuiu Vou virar aqui pra ficar melhor pra formato YouTube, né? Olha o barulho da moto dele Tá com cara de que é Pedro Caicai, entendeu? Só o Maicão da 250 subiu até o momento Vamos ver o que vai acontecer A motoca vem carburando bem Aceleração, bastante aceleração E nada E nada, pai, e nada O que está acontecendo Então, pra você que chegou agora Aqui quem fala é Max Murta Sejam muito bem-vindos ao meu canal Hoje nós vamos De roiadas muito loucas Só o Maicão da 250 subiu o morro do camarote E vamos lá ver o que é que o roi está arrumando Ó, pra você ter uma... Ó, ó, ó Vou descendo e escorregando por aqui E... Legal, ó lá Aí sim Cadê? Vamos descendo aqui Muito devagarosamente, ó Ihhh Deixe seu like Se inscreva se ainda não for inscrito Vamos aqui pegar um ângulo melhor Né? Tá escorregando demais, papai Segurem dela Velourita E agora vamos ver o que é que acontece Oh Ele tá doído Na moto eu passo rasgando E isso, agora Tô bem colocado aqui Só fazer atenção Esse pouquinho que eu desci Ó o turona que já é Pra poder facilitar Bora Fazer alguma coisinha aqui pra melhorar Pera aí Ih, parece que vem um, hein Vamos lá Quem vem lá Quem vem lá Quem vem lá É o Pedro Ele é o Caicai Ele vem Ele não veio Ele não veio Ele Não veio De novo Cadê Tatu? Poxa vida Só A monstra 250 nacional Mas nem é 250 importada O que que tá acontecendo? Ninguém entende Opa Pô, tá bonito o take Você tá quase conseguindo, moço Tá quase batendo aqui em cima Deu uma murchadinha no pneu? É, pai Não cansei Vamos voltar? Vamos voltar? Vou subir, tá, mano? Vai subir? Então vou economizar bateria Então, pera aí É, galera Fui tentar subir de novo Infelizmente, agarrou Mas quase deu, hein? Quase deu Lá vem Pedro Agarrou de novo Desistiu? Fala assim Desiste, senhor Fala Desiste, senhor Fala Desiste, senhor Desiste, senhor Sabe por que é o seu nome? Mas 001 Porque você vai ser o primeiro a desistir Seu cavalo Seu jumento É de jeito, né? Que você quer andar na minha moto Valeu Olha a minha golinha Valeu, valeu Ô, moço Esse cavalo Tô tirando a moto de pé do meio Todo mundo aqui em cima Você é um cavalo Vai lá Vai lá Tá querendo ficar igual A de malacaceta Ô, Marcos Eu vou falar a verdade Que eu acho que B gastou mais gasolina Derramando com a moto tombada Do que andando Olha lá Ele tá andando bem hoje Olha lá Tá mesmo, tá mesmo Vê quem falou que eu tava caralho